É uma parte treficiêntica, o adversário não espera essa finalização. Mas lembrando, a finalização como era hipótica com o joelho, então só mão para cima. O cara fica aqui na minha guarda. Aí tu vê se você abre. Você fica aqui na minha guarda, tu diz, ó. Consegui abraçar aqui e, ó. Peguei para trás. Consegui abrir. Aí daqui eu só digo o que? Eu vou buscar a chancada de ar e cair no perno. Coloquei a chancada daqui na minha perna. Eu vou colocar o quadril e segurando o joelho, ó. E dando uma barrigada para frente, ó. Já pegou no meio. Você vai levar daqui na perna. Eu abaixo, consiga a perna e a parte dele. Ó. Basta a perna aqui, ó. Pra chegar ali do lado. Daqui, ó. Agora, a barrigada para frente. Deixando. Valeu. Pronto. 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 E aí